Pois hoje a gente quer fazer o típico pizza salentino usando esses ingredientes. 300 gramas de farinha de sêmola de trigo duro e depois um acrescento de molho de tomate. Eu estou usando esse que tem umas verdurinhas dentro, mas pode ser um molho normal mesmo. 70 a 80 gramas de extrato de tomate e depois chega a 580 gramas no total na balança. Então a gente tem que fazer 80% de hidratação da sêmola pensando que a polpa já tem quase a água inteira. Depois a gente vai adicionar o fermento, uns 2 gramas de fermento, da tranquilo fermento seco. 3 a 4 gramas de fermento fresco. Se for o caso de vocês terem e depois de uma primeira sovada. Esse é o resultado, mas na variação que eu vou fazer, eu vou colocar uns tomates sereia no final porque eu quero que fique a casca de fora. E eu vou adicionar pimenta porque o pizza da Puglia tem pimenta, uma batata frita no circo bem fininha, picada bem miudinho. Vamos ver o que sai. Então, da mesma forma que o meu primeiro impasto, a hidratação para a sêmola é perfeita porque, apunto, não é troppo apicicoso. Agora, precisamos elaborá-lo em modo tale da portar à formação da maglia glutinica. Então, vamos a colocarmos as manicas e a elaborá-lo um minuto. Eu, mas, antes de proceder, vou abrir a patatinha mais picante do mundo para triturar-la finemente e metter-la dentro. Então, eu vou mostrar em direita o que eu encontro dentro. Ecco, espostamos a telecamera. Abbamos degli sticker. Esta coisa, de solito, aos mais jovens, me piace particularmente. Gostei-la serviram para testemunhar de ter a manutenção. Mas eu não a mancerá direitamente. A usará como ingrediente. Esta é a patatinha que se trova bem proteta em uma confezão. Abbamos depois um ocusculo e as instruções. Dice, se é in grado de maneggiar esta patatinha e mangiarla e depois dá-la de consegues. Dice que mangiare esta patatinha te dará unha esperienza indimenticável e podrai andar-la fiel, etc. Então, por que eu escolho comprar esta patatinha? Dice que mangiare esta patatinha. Porque eu sou sempre estado patito de patatinha frita e de caperroncino. Comunque, vedete que este é um guanto em dotação. E la vou abrir com um tagliere. Fará, anzi, aqui sopra direitamente. Fará em mil peças a patatinha. E depois la cucinerá, insieme ao resto do impasto, uma patatinha super piccante. Esperiamo di non doverne, ne pentire. Vediamo come. Intanto, tagliamola vado a prender un altro quanto mi calore. Vamos começar assim, pequenas migalhas. Estou meio interessado no desafio, mas como sou apaixonado por comida picante, quero experimentar e, portanto, usarei como ingrediente. Sabem, os pães de salento são basicamente sanduíches, mas tem uma característica de conter cebola que já preparei. E refogada e tomate, azeitonas pretas se houver, eu não tenho no momento. Vamos ver se vou comprar durante o vídeo, ou se farei, ou pelo menos. Porque estamos quase na hora do almoço. Então terei que interromper para almoçar. Pronto, aqui estamos. O que acontecerá com essa migalha? Imagino o efeito que terá nele. Eu absolutamente preciso experimentar uma migalha, porque não vou estragar a massa sem primeiro saber o que é. Pequena migalha, vamos ver. Essa aqui. Sente-se como. Tem um gosto amargo. É tão forte e picante. Teria sido impossível comer tudo. Mesmo para mim, que compro pizza apimentada todos os dias, todo final de semana. Super recheada. Isso é realmente no limite. Então, eu diria que para esse impasto que eu tenho aqui do lado, uma pequena quantidade assim deveria bastar. Vamos logo trabalhá-lo para incorporar seu conteúdo. Pouca quantidade. Mais do que suficiente. Confiem em mim. É muito forte. Basta sim. Depois, quando deixam o impasto descansar, ele fica também mais fácil de trabalhar. Como se tivesse já absorvido o seu, cumprido sua tarefa. Esse impasto, há pouco tempo, era grudento. Agora, dez minutos, se compactou e ficou muito viável. Então, aproveitamos e pedimos as luvas. Espalhamos bem. Fazemos várias vezes as mesmas dobras, porque queremos fortalecer a malha de glúten. E vamos adicionar também alguns tomatinhos, cereja e a cebola, que darão volume, massa e até água. Então, vai voltar um pouquinho menos viável em algum momento, mas tudo bem também. Procuremos, então, os tomatinhos e as cebolas. Aqui estão elas, nossas cebolas. Refogadas. Retiramos o excesso de água, porque não precisamos, então vamos espremê-las. Colocamos um pouquinho. Talvez tenha feito um pouco mais, mas não tem problema, porque vou fazer outra coisa para o almoço. Então, um pouquinho de cebola, porque eu amo cebola, até a branca. Eu tinha a vermelha, mas sei que vocês usam também a branca. É perfeita. Não muito, porque aí fica tudo junto no mesmo lugar. Mas precisa colocar. Aqui está. Primeira volta. Agora vamos ver de novo. Piembrato. Assim. Mais cebola. Vamos desprezá-la. Temperei essas cebolas apenas com sal, abundante, porque no impasto não as coloquei. E azeite extra virgem. Então, vocês podem fazer o mesmo. Que, enfim, o fermento foi adicionado à farinha. Então, o fermento precisa de umidade, mas certamente não tanto sal. Colocamos a pimenta, colocamos a cebola. Agora eu vou pegar uns tomatinhos. Os tomatinhos que eu estava guardando para fazer uma focátia, mas acredito que me sobrarão, vou colocar aqui só um par. Assim. Nós os abrimos bem para dar o aspecto de rusticidade a este produto. Vejam que ele começa a aumentar de volume e se sente também um pouquinho mais mole. Devemos fazer uma manipulação cuidadosa, porque o impasto tende a se romper agora por causa dos ingredientes que adicionamos. Coloquemos outra pitadinha de pimenta, justamente porque no final eu terei que comê-lo sozinho. Então, eu sei que vou gostar. Devo dizer que é bem forte, hein? Parabéns a quem inventou, foi uma grande invenção. Mas, gente, não comam de uma vez, porque é duro. Eu posso confirmar como amante do pecante. Vamos esperar um pouco para ver se o pão se assenta sozinho. Então, vamos fechar um pouquinho, assim. Deixamos de lado e pegamos aquele pedaço que ainda precisa de um pouco de trabalho. Eu prefiro, já que temos que fazer a mão, quebrar desde o começo, porque depois a massa fica difícil. Isso se quebrou um pouco, porque a malha glutinosa ainda não se formou. Vamos acrescentar a pimenta e trabalhar. Vamos pegar um pouquinho. Pegamos um pouquinho de tudo. O que eu tinha para a batata. E trabalhamos. O ideal é fazer essas dobras umas 10 ou 15 vezes. Depois, intercalando com descansos, sempre na mesma direção. Então, agora, essa de baixo seria a direção certa, porque sempre dobramos nesse lado. Então, você gira, vê, e então faz assim. Esta é uma escolha óbvia com base no grau de hidratação da massa. Porque o grau de hidratação determina a facilidade de se manejar a própria massa. quanto mais úmida, mais a técnica de trabalhar requer atenção para usar, no mínimo, as mãos. Então, se faz assim, se faz assim, é isso. Em vez de virar de cabeça para baixo. Mas, no fim das contas, o objetivo é criar várias camadas, busca a alça indica para sobrepor as camadas e então cria a alça indica. E ao mesmo tempo, também vamos espalhando todos os ingredientes. Lá vamos nós de novo. Obrigado. Aqui precisa de paciência. Sem problemas. Se você tiver paciência, você obtém um bom produto. E vocês também vão se divertir com os amigos porque a renda salento é realmente uma delícia. garantido. E eles fazem também doce, sem a pimenta picante. Fizeram essa variante também. Mas eu ouço isso desde criança com pimenta. E devo dizer que não há comparação. Aqui está. Se sente mais triste, então deveríamos estar lá. Eu tentei aproximá-lo da tela para fazê-los vê-lo bem. Eu tenho um bom aumento. Estamos em 2,10. Então aqui está. Vamos deixá-lo descansar um momento. Eu coloquei. Faltam só os tomatinhos. E a cebola. Aqui estamos um pouco de cebola que não é suficiente. daquele menino lá eu não gostava tanto como não gostava de alho. Eu me tornei um amante do alho em particular. As suas inúmeras as qualidades que tem o alho não param de decantar e os seus benefícios e depois o sabor também que me conquistaram. Mas eu tive que esperar os 27, 28 anos para poder apreciá-lo porque o paladar antes dizia não. Aqui estamos que começa a ficar um pouco preguiçoso. Vamos deixá-lo descansar. Vamos ver também esse como fica que parece ser mais compacto. Então vamos trabalhar assim. Vamos fazer cinco, seis, sete. O que podemos fazer? O que queremos fazer? E depois deixamos amadurecer. e nos vemos de novo no final desse processo. Uma pequena observação sobre o preparo de um pão diferente. Usando esta farinha de pão preto que é bastante comum na Itália nos supermercados se pode preparar um pão esplêndido de alho e sopresa veneta. eu pesei 224 gramas de sorpresa 5 dentes de alho ou 6 e o preparo é idêntico ao pão de centeio que faz que já vimos. Então eu pulo toda a face do amassamento para mostrar a vocês um resultado final alternativo ao pizza salentino. legendas e revisão por conta da QTSS 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 legendas e revisão Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti